Música Boa tarde, meu nome é Gregory, sou proprietário do barco Cruzeiro do Pantanal. Já estou há 22 anos nessa atividade com o barco Cruzeiro do Pantanal. Começou as atividades com essa embarcação no ano de 2000. E de lá para cá eu tomei frente, o barco era da família e eu tomei frente da empresa. E pouco a pouco aumentando, a gente começou com poucos clientes e foi passando os anos a gente foi adquirindo uma quantidade de clientes que a gente queria. E de lá para cá a gente vem atuando, conquistando novos clientes. Conseguimos cativar muitos clientes, tem clientes que há mais de 15 anos viajam com a gente. Então isso é muito gratificante, esse carinho desse pessoal que viaja com a gente. E já estamos nessa atividade aí, cada vez tentando mudar, tentando melhorar. Tentando cada vez melhorar mais, tanto no atendimento quanto no quesito meio ambiente, no quesito natureza, preservando, fazendo o que a gente pode fazer para ajudar nisso aí também. O nosso barco cruzeiro do Pantanal, ele tem uma estrutura que comporta 24 pessoas em suítes duplas. Temos 12 suítes no barco, temos 12 barcos de apoio, todos equipados com cadeira, com caixa térmica. Todos os nossos guias são muito experientes. A nossa tripulação já está com a gente há longa data, já temos uma tripulação bem antiga, de confiança, que trabalha da forma como a gente quer, a gente preza pelo bom atendimento, pela segurança. O barco, ele tem três convés. O primeiro convés é a parte de dormitórios, das suítes. O segundo convés, ele tem a cabine de comando, a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar. Tem um deck coberto com sofá. E temos o terceiro convés, que é a área de mais frequência da galera. É a churrasqueira, a ducha, é a área que a turma mais gosta de ficar. O barco oferece velocidade, segurança, estabilidade, é aprovado pelas marinhas com todas as normas necessárias. A nossa empresa oferece pescarias na região de Cáceres, aqui no nosso Pantanal. A gente faz a pescaria para ir até o Porto Jofre e voltar. E a gente realiza também a pescaria indo para Corumbá e voltando. Cáceres e Corumbá são 680 quilômetros de rio. É uma pescaria que a gente realiza em cinco dias. São cinco dias de pescaria. Todo dia a gente pesca em lugares diferentes. Então, atravessamos a Gaíva, o Beraba. É uma coisa fantástica. É um passeio muito bonito. É cinco dias de ida com um grupo e cinco dias de volta com outro grupo. Porto Jofre é bem parecido. São 620 quilômetros e cinco dias também de pescaria. Indo ou vindo, fazemos com cinco dias a pescaria. Mais um Mostra Turismo aqui em Cáceres, no Mato Grosso. O programa Roteiros de Cá trouxe hoje para vocês o proprietário Gregory do Cruzeiro do Pantanal. Uma estrutura sensacional, como ele mesmo já falou. Um barco bem estável. É um catamarã, né? Catamarã. Ele te dá uma sensação de estabilidade fantástica. Ele não é calado que fica balançando. Então, assim, eu acho que foi de grande valia para você que está aí, querendo vir conhecer o Pantanal, dentro de uma mega estrutura dessa, eu garanto vocês, viajar de bairro hotel é a cereja do bolo do Pantanal, gente. Permita-se. Nós estamos deixando o telefone aqui do Gregor. Liga para ele. Agende a sua viagem. O ano que vem, o negócio vai ser um trupê, né? Porque esse ano foi complicado devido à pandemia. Então, o ano que vem está assim, uma loucura. Reserve as suas datas. Grupos pequenos, grupos grandes, Grupos aí de... De 12 a 24 pessoas. 12 a 24. Venha pescar no Pantanal. Tchau. 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 E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto